E a gente continua falando agora sobre ataque de fúria e birras em crianças. A psicóloga clínica Fernanda da Cruz Bertan continua aqui comigo. Vamos responder as nossas telespectadoras e telespectadores, Fernanda. Depois a gente fala um pouquinho mais, né? A gente já deu a introdução lá no primeiro bloco. Boa tarde, queria saber como é um ataque de fúria. Minha filha toma os brinquedos do irmão e quando a gente fala que não é pra bater, ele dá um tapa pra chamar a atenção, novamente ele volta a bater nela, né? Então briga de irmãos ali e deve ter muito isso, né? Sim, irmãos são sempre muito competitivos, né? Nos brinquedos, na atenção do pai, né? Então é super importante tentar amenizar realmente essa questão. Daqui a pouco, talvez a família até não tenha possibilidade às vezes de dar dois brinquedos, mas assim, de tentar dividir o tempo desse brinquedo com cada criança. Ou até mesmo sentar com elas, né? E mostrar que é possível sim, brincar os dois com o mesmo brinquedo, né? Com a mãe intervindo, né? E dividindo, fazendo essa interação com os irmãos pra que diminua um pouco esses ataques. Que os irmãos são as nossas primeiras experiências em sociedade, né? E eu acho que assim, quando você falou que não tem condição, até pensei Ah, mas existe tanto brinquedo barato hoje. Mas não é, sempre vai querer o que o irmão tá, né? Por mais que tenha 10, 15, 20, vai querer sempre o do irmão, né? É o que é mais atrativo, né? É o do outro. Olha que interessante, aqui a Leila, do Acesso ao Aeroporto, tá participando com a gente. Ela diz, boa tarde, Fábio. Minha bebê tem um ano e cinco meses. Ela tem muitos ataques de raiva. Chega ao ponto de me morder. Não sei como lidar com isso, pois ela ainda não fala. Amei o assunto de hoje. Leila, obrigada. Obrigada pela participação, por dividir com a gente. E é bem isso que a gente falou lá no começo, né, Fernanda? Talvez não conseguisse expressar, né? E aí vai dar o ataque. É mais ou menos isso? Isso mesmo. E vamos pensar um pouquinho, né, Fabiana, com relação à questão do bebê, né? A maneira, às vezes, como a gente brinca com o bebê, né? Quantos pais e quantas mães não dizem, ah, vou dar uma mordida, né? Às vezes, a criança, ela entende isso como uma brincadeira, interpreta isso como uma brincadeira e reproduz esse comportamento também, né? Eu me lembro que já tivemos situações, assim, de pais, assim, que, às vezes, até na mudança desse comportamento com os filhos, né? Porque a gente sabe como morder, né? Agora, vamos pegar uma criança pequena, né? Ela, automaticamente, ela não vai ter a medida, né, disso. Então, às vezes, a gente orienta até os pais, assim, a cuidar dessas brincadeiras para que isso não ocorra. Porque, quando vai para a escola, é muito comum as crianças morderem, né? Os coleguinhas, né? Então, na escola, é uma queixa muito seguida, assim, nesse sentido. No caso da Leila, aqui, né, um ano e cinco meses, a bebê, né? O caso de morder ou não, pode ser também que não seja um exemplo em casa e tal. Sim, claro. Mas, enfim, o que ela poderia fazer, né? Um ano e cinco meses, não fala, tem esses ataques. Qual que seria a tua recomendação, Fernanda, para ela? É, na verdade, a gente tenta conter, né? A criança de uma forma que não a machuque, né? Mesmo quando, no caso da mordida, né? De explicar, conversar, né? Que dói, que machuca. O pai e a mãe, às vezes, até demonstrar, né? Isso, de que, ai, machucou, sabe? Fazer uma carinha de, ai, o papai e a mamãe estão chorando, né? Machucou nesse momento. Porque a criança, quando ela está nesse processo de desenvolvimento, ela não tem uma regulação emocional. Ela não sabe o quanto que aquilo, né? Pode ser expressado, de que forma. Então, a gente precisa regular, né? Isso nela. Então, às vezes, conversando e mostrando que o carinho é melhor, que é mais gostoso, que eu vou ficar feliz com aquele carinho, faz com que a criança já interprete isso de uma forma um pouco diferente também. Porque não é fácil, né? Não, com certeza não. Ó, a Jéssica, aqui de Guatambu, está falando com a gente aqui participando. Obrigada, Jéssica. Beijo para todo mundo de Guatambu. Meu filho Guilherme, de 6 anos, tem ataque de fúria quando quebra algum brinquedo que ele gosta muito. Ou quando quer fazer alguma coisa que eu não permito. Ele chora até se dar tapa nele mesmo. Converso com ele, explico que ele fazendo assim não vai resolver nada. Até que consigo contornar a situação, ele se acalma e conversa, né? Ela está dando o exemplo dela aqui, está falando parabéns pelo programa. Cada dia é mais inovador. Um abraço. Jéssica, obrigada por dividir. Então, a Jéssica está confirmando o que a Fernanda falou, né? Que é conversando, né? Fazendo a criança entender aqui. Que bom. Que bom que a gente está chegando a todas as famílias aqui. Olha só, tem outra participação aqui. Boa tarde, tem um aluno. Olha que interessante, tem os professores também, né, Fernanda? Tem um aluno que quando chama a atenção dele ou caminho na direção, ele tem os ataques de fúria, de agredir e falar palavrões. Ele é muito carinhoso, mas quando está nessa situação parece outra pessoa. Isso é normal? Obrigada, professora, aqui pela participação também. E aí, Fernanda? Então, Fabiana, dependendo da faixa etária da criança, né, como a gente comentou antes de 2, 3, 4 anos, a criança está aprendendo, né, a demonstrar todos esses sentimentos, né, que ela tem. Tanto da parte mais afetiva quanto a parte mais agressiva, né? Ultrapassando essa faixa etária de idade, a criança já começa a ter comportamentos agressivos que são importantes a gente ficar bem atento, porque isso daqui a pouco pode ser um sinal, um sintoma de que alguma coisa não está legal com ele, né? Ou seja, às vezes a professora está indo na direção dele, não no sentido de chamar atenção, de cobrar alguma coisa, né? Mas ele não está conseguindo dar conta daquilo, né? E aí, automaticamente, ele já está se defendendo. E a defesa dele é a agressividade, né? É a agressão verbal, como ela mesmo falou. Então, talvez sentar com ele, sentar com a família, né? Ver se houve alguma mudança, por que esse comportamento está acontecendo agora, né? Principalmente se ela conhece a história, né, dessa criança, os professores são ótimos, né? Porque às vezes eles acompanham em várias faixas etárias de idade. E aí tem essa possibilidade da gente pensar de que forma a gente pode estar auxiliando. Porque às vezes não tem a ver com a escola, e sim, às vezes, com o contexto familiar. Todo mundo participando junto, né? Olha só, a Michelle participando com a gente. Boa tarde, Michelle. Obrigada pela audiência. Minha filha tem 4 anos e não fala quase nada. Em que momento estes ataques podem ocorrer? Devo procurar alguma ajuda ou devo continuar pensando que está normal, levando em consideração que ela é calma hoje? Pode ter associação a alguma outra doença? Ela ainda não ter falado? Michelle, muito obrigada pela participação. Fernanda, é da área da psicologia, da Fono também, né? Como é que funciona? Sim, sim. Seria bem importante ela procurar uma avaliação, né? Para a gente poder descartar qualquer possibilidade que tenha a ver com a questão do desenvolvimento da fala, tentar identificar, né? E talvez a Fono, ela tenha essa possibilidade de avaliar, né? O porquê que essa criança com 4 anos hoje não conseguiu desenvolver, né? Essa fala de uma forma adequada. E, posteriormente, descartando qualquer situação física, qualquer outra situação, da mesma forma como no caso da Fonoaudiologia, aí sim, talvez, ter um encaminhamento para um profissional psicólogo, para tentar identificar se existe alguma outra situação que está por trás disso, né? Que ela acalma, né? Aqui é a Janaína do Vila Real. Jana, obrigada pela audiência, pela participação. Uma situação também que a gente não conversou ainda. Eu tenho uma filha de 4 aninhos e nasceu minha bebê. Faz 34 dias. Está muito difícil fazer minha filha de 4 anos se acalmar. Ela entra num surto do nada que bate na gente e chora muito. Realmente, às vezes, sinto vontade de chorar porque não sei como agir. Eu e meu marido tomamos o maior cuidado para ela se sentir amada, chamamos para ajudar a trocar a mana, mas nada disso resolve. É uma situação... Eu estou rindo aqui, vocês me desculpem, mas é porque depois que a gente vê, passa, mas na hora, como ela falou, tem vontade de chorar, né? Mas eu acho que eles estão no caminho certo, né? Exatamente, estão no caminho certo. A entrada dos irmãos mais novos, né? Mesmo que os pais preparem a família, de modo geral, seja um irmão, dois, enfim, sempre causa um certo impacto, porque modifica toda a rotina familiar. Então, a gente sempre orienta a fazer exatamente o que o casal está fazendo, né? Convidar a criança para participar das atividades, né? Interagir com o irmãozinho ou irmãzinha quando está pequenininho, né? Auxiliar esses pais no cuidado, porque assim ele também se sente importante. E daqui a pouco, até mesmo quando o bebê cresce um pouquinho, a família consegue se organizar de uma forma que os pais consigam também atender algumas atividades específicas com essa criança um pouco maior também, né? Que nesse momento, às vezes até não é possível, né? Mas sim, com certeza estão no caminho certo. Temos pouco tempo, mas tem uma pergunta bem interessante. Andressa, do Passo dos Fortes, gostaria de pedir. O meu bebê tem quatro meses. Ele é muito bravo, nervoso, estressado. O pai dele também, não sei se puxa. O caso de se estressar na hora de dormir, de brincar, ele fecha as mãozinhas e grita como se estivesse muito bravo mesmo. Estou dando floral, mas não sei mais o que eu faço. Agradeço se puder me ajudar. Fernanda, rapidamente para encerrar com essa... Uma questão nova também, né? Tão bebezinho ainda, né? Exatamente. O bebê, ele já começa a apresentar, desde que ele nasce, algumas características que são específicas, né? Dele mesmo. Então, às vezes, o choro, a falta de sono, né? Não é aquele bebê que dorme, que descansa, né? Então, apresenta uma irritabilidade maior. Às vezes, até o contexto familiar, às vezes, como ela estava preparada, né? O ambiente. Tudo isso pode, muitas vezes, influenciar nessa possibilidade do bebê ser um pouco mais agitado, mais irritado, né? Bem rapidamente, quando a criança está no ataque de fureço, que a gente consegue controlar agora, o que faz? Dá vontade, às vezes, a gente não deve fazer. Não, não deve. Bom, eu acho que o mais importante, assim, é os pais observarem se esse ambiente pode vir a machucá-los, né? Porque, às vezes, a criança tem um ataque de fúria em ambientes que pode até mesmo, digamos, cair, se bater, se cortar, enfim, né? Eu acho que, nesse primeiro momento, é conter, né? Proteger. Proteger, proteger, sabe? Eu acho que essa já é uma grande coisa nesse período. Fernanda, o nosso tempo está acabando. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Um assunto muito importante. Quem ficou com dúvida da árvore ainda vai no nosso Instagram, roubavermaisoest.sc. Beijo no coração. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.